A professora que mais me marcou na escola foi a Lubélia, que dava aula de português e redação e literatura. Ela foi professora dos meus pais também e eu fiquei me sentindo muito feliz de poder ter aula com alguém que teve tanta importância no meu desenvolvimento como um todo, porque meus pais também gostaram muito dela. E ela sempre apoiou muito ao cursar jornalismo, ela achava que eu tinha jeito para essa área e também apoiou muito quando eu achava que não ia conseguir passar, ficava me dando confiança. Enfim, foi muito especial para mim.